Aê galera! Olá, tudo bem? Eu sou a Andy, bem vindo ao Curegure e esse é o dia do namorado. O vídeo de hoje será sobre o dia dos namorados, aê! Um vídeo comemorativo especial, nós iremos fazer uma tag, o quão bem nos conhecemos, porém eu modifiquei essa tag e eu quis o mundo ter perguntas e respostas divertidas. Eu achei que ia ficar mais legal pro canal e que tem mais a ver com viagens também. Andy viaja bastante, até antes de eu conhecê-lo ele já viaja há bastante tempo, pela Austrália, Paráfio Sul, Índia Bento e se conheceu viajando na verdade. Tem a pergunta, daí cada um responde a pergunta e quem acertar marca o ponto. Qual que foi a melhor viagem? Não junto. A da Alemanha. Foi, foi boa, foi boa, foi boa. É que a primeira Alemanha foi a primeira viagem, então não tem como você esquecer a primeira viagem. E a tua foi pra Inglaterra. Foi pra Inglaterra. Cada um marcou. Lugar que deseja muito, mas muito conhecer? Slândia. Slândia, você também. Não? Não eu. Errou! Primeiro lugar. Ai meu Deus, que bo... Suécia. Eu ia falar Suécia, não deu tempo de eu falar assim. Tá, meio ponto pra mim. Meio ponto nada, errou. Uma mania de viagem. Conferi tudo um bilhão de vezes. Tem um problema que eu tenho. Não toque em qualquer lugar, na verdade. Mas é muito útil, é muito útil. Então, às vezes incomoda um pouco, mas é muito útil. É porque na verdade a mania dele é esquecer tudo. Não, nada a ver. Fica desesperado e imediato, que você vê tudo agora. Não. Não tem a mania de viagem. Como que não? Mentira! Acho que a minha mania de viagem é sempre organizar tudo muito antes. Fazer a minha planilha no Excel com todos os custos, tudo bem, extremamente detalhado. Que é o que eu fiz para todas as viagens que nós fizemos hoje. É a do Peru é! E não pode faltar na viagem. Roupa quinta. A gente viu que na última viagem a gente tem que levar roupa quinta de qualquer forma. Senão a gente tem que fazer por isso. Putz! Estou meio traumatizada com coisas. As minhas coisas, eu sempre tenho medo que robem as minhas coisas. Mas tem que ser demais. Um país pra morar. Deu acesso. Estou certo o outro Não, é só um Então tá, certo Pra ti, olha a mãe Não tem como escapar desse país Qual que é o teu carimbo favorito? Que o teu é da Inglaterra Não, da Austrália, da Austrália É, eu nem tenho carimbo da Inglaterra, minha entrada foi pela Espanha Mas whatever, eu amo tão da Espanha Não, daí ela, da Austrália Na verdade não Pensei nisso quando eu tava fazendo a pergunta e esquecia no vídeo Mentalmente pra mim é um ponto Não Não sei se vai valer como um carimbo, na verdade Mas eu vi estudar do Vietnã Eu gosto, eu gosto Como é que a gente me sente? Melhor comida que já provou numa viagem Talvez seja igual pros dois E a do sushi? Não? Foi um Pad Thai lá na Tailândia Uma mulherzinha assim com um carrinho dele No meio da rua fez e foi a melhor coisa que já foi E o Teufel entra então O que você odeia em uma viagem? O que você odeia em uma viagem? O que você odeia é voo atrasado Em geral, todo mundo odeia ele É, não é isso, mas muito Não, muito Ok Quando tu pensa em algum lugar e tal Algum horário Tipo, ah, vamos cedo por causa disso E aí a gente acaba não indo e a gente chega lá Aí dá algum problema, tá fechado Que nem aconteceu nas missões A gente começou a trazer pra assistir Que tu viu isso na cara dela Ficou muito brabo Quando a gente chegou tava fechado Eu odeio mais ainda É passar frio Né? Eu odeio passar frio na viagem E fome mesmo Não quero ver ela com fome Agora é o que mais gosta numa viagem O que você mais gosta numa viagem? Depende, qual que é a viagem? Comer Tomar as pratas típicas, né? Chef Ritazinho Conhecer o lugar, assim A gente foi pro Machu Picchu, por exemplo O que tu mais gostou foi Sei lá, conhecer o lugar, enfim Não, foi alimentar as viadas Não errou com mais gostei Olha lá Ai, que lindo Tá, foi o que tu mais gostou lá Não, acho que eu mais tenho gostado É fazer vídeo Eu gostava bastante de fazer vídeos Por isso também eu não gostava de ter vídeo de viagem Qual que foi a nossa primeira viagem juntos? Essa, na verdade, eu já sei a resposta É um pouco injusto, né? Porque foi ela que elaborou as perguntas Ah, mas eu quis... Se você viu aqui que eu esqueci as perguntas Eu esqueci a resposta É, mas foi de Gramado? Não, foi de Porto Alegre Dentro Ah, tá, pera Isso aí não conta Fui te buscar no aeroporto É Ah, para Ah, que mané Tá bom, então foi O Ricardo Isso, que a gente vai pra Gramado, São Francisco de Paula Isso O tipo de viagem que mais gosta É dirigir É dirigir Adoro A gente vai dirigir muito longe no sinal do ano Então fiquem espertos O tipo de viagem que mais gosta é mochilão Tem um blog sobre isso, então, né? Acho que tem que gostar Foi difícil essa pergunta A situação do ano que mais gosta Você gosta do outono Porque tem as colinhas E é meio frio, meio quente Não, eu acho que as coisas mais gostam da vida Outono e a primavera Verão Inverno Não É a primavera É Então, um hobby Seu hobby é jogar O computador eternamente Teu hobby? Hobbies que tu tinha até o ano passado Que você não tem mais nenhum Não tem Eu ainda não tenho Eu tô trabalhando Mas O hobby da Angela é o blog E ao mesmo tempo do meu trabalho Mas antes, então Chutei O Aikido Ah, porque eu já acertei Tem ali um aparelho E tem um piano ali Ah, tem um aparelho e piano Ah, beleza O bando que mais curte é o blind board Sim, você tem até um imã na geladeira É, tem um imã de geladeira Tem que ter um imã de banda, gente Arcanemy Nightwish Aminstein Uma tarde ideal Comendo Comendo carne Não Rasco De tarde Sim, pode A tarde começa a partir de uma hora Que vai até mais seis Mas não Gaúcho, acho que não Mas não Eu consideraria uma tarde ideal Fazer um pouco isso lá na Inglaterra Eu achava sensacional que é Pegar alguma coisa pra fazer um piquenique Num parque fazendo vídeo de viagem Não É aonde Aonde? Ah, não, não Aonde? Não, eu falei que você estava comendo e bebendo Aonde? Faz montanha Um presente ideal Uma viagem Uma viagem Melhor comida ou comida favorita? Churrasco Não vai há muito tempo já Tá bom, churrasco Tua comida favorita? Pastel É, eu amo pastel A questão é tão de feira Color favorita? A tua é verde E a tua é... Azul Turquesa Azul? Turquesa Azul Não, tem azul, verde E a mistura dos dois Tá bom, turquesa Uma comida que eu... Que você odeia? Mamão Tomate, se não gosta Eu só não como tomate Não cozinho Cerveja velho Vermelha chocca Não sei Eu odeio Chuchu Chuchu? Mas chuchu dá pra fazer cereja O meu filme favorito é o Inesquecível Eu já te falei sobre ele Mas a gente nunca assistiu o filme Tô tentando lembrar o meu filme A produção do vídeo foi excelente Assim, tudo extremamente esquematizado O teu filme favorito e não tem o Minime? Qual que é o teu filme? O mesmo, o mesmo O meu é O Pacto dos Lopes Eu não sei É o meu filme Eu vou ter que olhar nos meus DVDs Então, eu fui tentar descobrir o meu filme favorito Tem um que eu gosto realmente bastante E que eu assisti muitas vezes Que tem a ver com o lugar Um lugar no Camboja? Não É no Egito Ah tá, mas enfim é o Tom Raider É a unha Ah, a unha É o mais fácil, acho que escolher um filme favorito, né? Essa é o Tom Raider, com certeza E o meu? Que eu joguei muito Dota Não, é Skyrim E é isso aí, acabou o jogo Não temos mais perguntas Esgotou as perguntas Vocês também já devem estar enjoado da gente Quem será que ganhou? Quem você acha que ganhou? Eu acho que você ganhou Bem galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aproveita e dê um like, dá um like no vídeo Se inscreve aí também, manda esse botão bonito Mostra pros seus amigos E também mostra pro seu amor Já que hoje é dia dos namorados Pra assistir um vídeo juntos Vem sem mais coisas legais pra fazer nesse dia Mas... Vai que, né? Só cinco minutinhos Vai que dá Eu acho que vai dar mais de cinco minutos Então tá bom galera, tchau Tchau, tchau Até Agora a gente fica assim Meu Deus, você caiu do sofá? Tchau, tchau